Isso aí galera, essa aqui é a Queda Livre no Centro Nacional de Paraquedismo, eu sou o Cassiano Boi e estou aqui com o meu amigo Celso, Celso está com quem aí Celso? Apresenta para a gente aí. Parabéns, isso aí Luana, parabéns pelo presente, o melhor. E aí, não vai não? Só está de paparazes aí, né? Beleza, está com medo ou não? Mostra a mão, vamos ver. Sacanagem, sacanagem, sacanagem. Mais um segundo, Celso. Dá uma olhada lá fora Celso. E aí, está alto. Está alto pra caramba, hein? Então, só estamos no meio do caminho, 5 mil metros, só 10 mil metros. 3 mil e quentos metros, hein? Caramba, caramba. Vamos ver, então. Ó, Celso, está empregado para a sua sorte. Boa, Celso, galera. Ok, ó. Vamos lá, velho. Beleza? Boa, salto. Obrigadão. Salto. Salto. Boa, salto, galera. Boa, salto. Boa, salto. Boa, salto, galera. Boa, salto. Boa, salto. Boa, salto. Boa, salto. Boa, salto, galera. Boa, salto. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL